Bem-vindo à série de vídeos da New Holland How-To. Neste episódio, vamos ver como usar a função Dynamic Start-Stop nos tratores T6 Dynamic Command. O Dynamic Start-Stop é uma função de travagem avançada que podemos encontrar nos tratores Dynamic Command. O sistema de paragem e arranque Dynamic permite ao operador parar o trator acionando simplesmente o travão e arrancar libertando o pedal do travão. Esta função é adequada para operações com o carregador. Premindo o ícone da roda dentada no canto superior esquerdo do monitor Intel Review 4, através do teclado, acedemos ao menu Dynamic Start-Stop. Uma vez no menu Dynamic Start-Stop, o operador pode escolher entre quatro opções. Off, Low, Medium e High. Estas quatro opções permitem ao operador decidir a força de travagem para parar o trator. Se selecionar Low, é necessária uma força de travagem reduzida. Isto é particularmente útil no enfardamento de fardos redondos em que o trator efetua paragens frequentes. Pelo contrário, na definição High, a força necessária para a travagem aumenta e isto pode ser útil durante aplicações com o carregador em que o trator deve aproximar-se suavemente de uma pilha de fardos. Agora, para fins de demonstração, vou escolher Low no menu de opções e parar o trator apenas com o pedal do travão. . . . . . Legenda Adriana Zanotto